E aí galera, eu sou a Kari Duarte e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer capinha de celular de Harry Potter. Se já gostou da ideia, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora pro tutorial? O material base para este DIY é folha de acetato. Você encontra em papelarias. E para este DIY você também pode substituir o acetato por outro plástico transparente, como aqueles que vêm em embalagem de brinquedo, por exemplo. O primeiro passo aqui é você cortar os moldes da traseira do seu celular. Meça a largura e altura do celular e passe para o acetato e corte. Depois arredonde as quinas e recorte a área da câmera. É bem simples esse processo. Neste vídeo eu vou ensinar três maneiras diferentes de você fazer essas capinhas. Para você usar aí o que tiver na sua casa. Imprima a arte que deixamos para download e corte cada uma separadamente. Sempre posicione o molde do acetato ao lado contrário ao seu celular, caso sua câmera fique em um dos cantos. Caso ela seja no centro, aí já não fará diferença. Com uma fita crepe, prenda o desenho por baixo do molde. E com cola colorida, passe todo o desenho por cima. Gente, eu quero fazer uma pergunta diferente aqui hoje. Qual o animal de estimação que você teria em Hogwarts? Conte aí nos comentários para eu saber e vamos bater um papo sobre isso. Espere secar completamente antes de colocar no seu celular para não manchá-lo. E já temos a primeira capinha pronta. Bem fácil, né? A próxima capinha você vai precisar de um pincel fino e tinta preta. Da mesma forma que a anterior, posicione o desenho por baixo aí do molde e vai contornando todo o desenho. Depois de seco, já está pronto para usar. Música O próximo desenho que eu vou mostrar aqui também usamos tinta preta. Confere aí. O último e mais fofo de todos os desenhos deste vídeo é o Dobby, o elfo doméstico mais amado. Nesta capinha ensino você a fazer com esmalte preto. Prenda o desenho por baixo do molde e com o próprio pincel do esmalte vá pintando tudo. Provavelmente você vai precisar passar mais de uma vez. Mas espere secar antes de pintar de novo. Espere secar muito bem antes de colocar no celular. E agora você tem várias capinhas para trocar sempre que quiser. Já conta aí nos comentários qual foi a sua capinha favorita. Se gostou já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Um beijo. Música 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 Obrigado.